Boas pessoal, espero que esteja tudo bem, bem-vindos novamente aqui a mais um tutorial, desta vez o 360 no topo da onda, neste caso o 360 no leap. Tendo como já a base, e esperando que vocês já tenham visto o tutorial de como realizar o 360 normal, na base da onda, a meio da onda, vamos hoje debruçar-nos aqui um bocadinho o que é este 360 no leap. Neste caso, e como podem verificar aqui, gosto de tempo também, não só verbalizar, mas também mostrar a nível de imagem, de vídeo, para ser algo mais completo e, acima de tudo, para que vocês aí em casa possam compreender de uma melhor forma a execução de determinado e certo movimento, o 360 nós vamos na onda e em vez de rodarmos, como eu vos expliquei, aquele ligeiro cutback, a curvinha para rodarem, neste caso a direção da praia, o 360 no leap é um pouco diferente, ou seja, se formos para a esquerda, estamos aqui na onda, e nós vamos ter que cravar ligeiramente aqui o rail para começar a subir, ou seja, o movimento não vai ser na direção da praia, o nose vai ser direcionado para a crista da onda. Atenção, para não ser muito vertical, porque se for muito vertical, vamos para outra manobra que até pode ser aéreo, que é o chamado air forward, o que não é o tema de hoje. Hoje vamos nos debruçar, essencialmente, no 360 no leap. Ou seja, nós estamos aí para a esquerda, como eu estava a falar há bocadinho, e quando começamos a curvar, vai haver uma ligeira oscilação, como podem ver aqui no vídeo em slow motion em cima, um ataque ao leap, como se quiséssemos ir para o chamado roll, mas não tão vertical. Só que aqui, nós começamos a subir, e mais no topo da onda é que existe uma ligeira subida do corpo. Para quê? Para gerar a velocidade, e nós conseguimos fazer a rotação. Não esquecer aqueles fundamentos básicos do 360 base. Olhar por cima do ombro, olhar para as pernas lá atrás, que devem estar cruzadas, para quem conseguir. Elevação do corpo, olha por cima do ombro, e agora é que é importante. No momento que já estamos a 80% da rotação, e que estamos a voltar, ou seja, neste caso, estou a ouvir deste movimento aqui, é importante, e como eu digo sempre, as pernas são o nosso leme, um ligeiro afastamento das pernas, para segurar a descida. E aí sim, começam a afastar ligeiramente da prancha novamente, para continuarem a deslizar. É uma manobra, na minha opinião, das mais bonitas do bodyboard, mas, neste caso, a nível de elegância e de estética é muito bonita. Onde temos como referência os airfords do Pierre-Louis Cossi, desde aqui há uns anos, são fantásticos. E pronto, é se calhar uma das melhores pessoas para nós vermos vídeos e perceber um bocadinho como é que ele faz o movimento. Espero que este tutorial tenha sido útil. E, bora lá pôr em prática o 360 no leap. E, cuidado, que há bocado, quando eu falei no trim, de gerar velocidade, cuidado com os radares. Mas, aqui, peço de ter atenção, vejam lá, não ganhem muita velocidade e batam num drone. Estou a brincar, malta. Olha, abraço. Tudo a correr bem e, qualquer dúvida que eu possa ajudar, estou aqui disponível e espero que estes tutoriais continuem a ser úteis e prazerosos para vocês. Abraço, malta.